E aí Estiveram no Fortnite e podem estar retornando, tem uma grande chance de estar retornando nesse evento de Halloween aqui, né? Fortnite Marys é o nome, né? É em inglês, é pra vocês terem aí, né? Então, basicamente, no vídeo de hoje eu vou estar falando aí duas pessoas que podem estar retornando, que no caso é o Brutus, que eu vou falar meio que um vazamento dele E também o Miosco, que tem um easter egg gigante dele também, beleza? Os dois personagens da temporada 2 do capítulo 2, que nem o Midas, tranquilo, galera? Então agora, vou vir aqui no laboratório de batalha, pra não demorar uma década, eu vou pausar o vídeo e já já eu volto com um easter egg E depois, né? Falar sobre o Brutus, tranquilo? Bora começar a falar sobre o nosso querido Miosco, ok? Capítulo 2 Ele foi o boss que ficava aqui na Toca do Gato quando nem tinha nome, quando era uma bossa lá E aqui nas ruínas tem um easter egg do Miosco, rapaziada, exatamente Então, bora entrar aqui, eu vim no laboratório de batalha, ok? Senão, ia ser um inferno no modo normal Então, bora abrir a partinha aqui que o easter egg fica por aqui, cadê? Ah, caramba, eu fico meio perdido aqui Mas tudo bem, né, rapaziada? Porque o easter egg tá bem aqui Bem aqui, rapaziada, nós podemos ver o pote de ração que ficava lá no lugar que o Miosco ficava Tá escrito M, então dá pra saber que é dele por isso E aqui tem algumas velas, né? Eu não sei se vocês sabem, mas no próprio trailer mostra que o Miosco e o Midas eram amigos Então, será que o Midas vai fazer algum ritual pra trazer o Miosco de volta? Não sei, pode ser? Pode ser, porque não tem porquê deixarem essa tigela do nada aqui, beleza, rapaziada? E chegou recentemente quando tinha Jules aqui, não tinha, ok? Chegou mesmo nessa última atualização isso Então pode ser aí uma coisa que pode estar mostrando pra gente Possivelmente a volta do Miosco aqui pro Fortnite, tá ligado? É um easter egg muito da hora e quem sabe, né, rapaziada? Não era o boss mais da hora, mas enfim Bora falar agora do Brutus, rapaziada O Brutus também, pra mim, é um forte candidato pra voltar Por que, rapaziada? Porque foi vazado alguns sons do evento de Halloween lá na Gruta, exatamente Onde atualmente tá fechado Então quem sabe nesse evento de Halloween ainda que acabou de começar O Brutus não volte como um boss, né? A Gruta e o Jatul ficava lá na Gruta, né, rapaziada? Eu acho uma boa teoria E quem sabe, né, o Brutus é um chefe querido também E seria muito da hora a volta do Brutus, do Miosco e do Midas que já voltou, né? Eu acho que seria muito irado E é que pode estar trazendo isso sim, ok? É minha opinião Pode estar chegando não, mas pode estar chegando também sim, beleza? É um easter egg e um vazamento, né, galera? Quem sabe? Então é isso, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo Eu acho isso muito da hora que eles podem estar chegando Então é isso, rapaziada Valeu Falou E agora Tchau